Fala minha tropa, galera, todo mundo tá pensando que eu fui hackeado aí, eu não fui hackeadão, porque eu apaguei os vídeos mesmo, eu parei mesmo, galera. Viver minha vida normal aí, sossegado daquele jeito. E a equipe que eu tô, são os melhores do mundo, tudo gente boa, faz parte da minha família, mas essa foi uma decisão minha mesmo, de parar. E as marcas que eu tô aí, eu vou concluir os trabalhos que eu fechei, eu vou trabalhar, concluir os trabalhos que eu fechei com as marcas aí. Mas depois disso aí, eu não vou fazer vídeo mais não, tá ligado, né? É nóis, daquele jeito, mas pode deixar só o ouro e receba, graças a Deus, pai. Valeu, galera, é nóis, sempre. Receba, nunca se esqueça do Receba. Sim, caraca, graças a Deus, pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, valeu minha tropa, tá ligado, nós somos brasileiros. Uai, seu app de vídeos curtos.